Música O Deus da misericórdia, faça tudo o que eu disser, e o caralho de prova Música Obrou e foi ao caixa-sede, tudo pronto e nada aconteceu E o silêncio após a pergunta, de que forma que ela pagaria E o serviço de som, anuncia o segundo recado Estamos completando o serviço de som Olha o trem aí E aí E aí Olha, pensa no 11.3 calibrado, que nem chorta fumaça, vocês viram, pão, chorta fumaça não, olha, cadê a fumaça do negócio?